Malhoa Pessoa revolvando com história A vida deu-lhe a sua voz suprema A guitarra deu-lhe marca de magia O desejo marcou seu ritual A dor do amor gerou a melodia O sonho deu-lhe força divinal A dor do amor gerou a melodia O sonho deu-lhe força divinal A noite deu-lhe mar de encantamento A alma deu-lhe mar de felicidade O coração marcou o sentimento A distância marcou a sua saudade O coração marcou o sentimento A distância marcou a sua saudade Ao fardo eu dedico a minha voz Cantar no seu fulgor tão genial Cantá-lo é sentir dentro de nós Vibrar o coração de Portugal Cantá-lo é sentir dentro de nós Vibrar o coração de Portugal Aplausos 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 Aplausos